Comento com Deus Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação A paz do Senhor, irmãos, aqui Quem vos fala é o irmão Adilson E a irmã Roseli E estamos aqui neste vídeo Para profetizar para a sua vida Cura milagre da parte de Deus Em nome de Jesus para a sua vida Seja qual for a enfermidade Seja na carne Seja no sangue Seja nos ossos Seja nos órgãos Seja até mesmo depressão Porque Deus também cura Depressão Que é doença na alma Nós queremos declarar No nome de Jesus Seja liberto Esse corpo agora Seja liberto De toda a enfermidade A Bíblia fala A Bíblia fala que Jesus Ele levou sobre si Todas as nossas Enfermidades Olha assim como Deus Abriu a visão de Bartimeu Deus também está Restaurando a tua visão Seja ela física Seja ela espiritual Jesus também foi até o tanque de Bethesda Onde estava um paralítico Deus levantou aquele paralítico Naquela paralisia Deus também tem o poder de te levantar Desta situação de enfermidade Que você está vivendo E nós declaramos cura Em nome de Jesus Para a sua vida Vamos orar Roseli Vamos orar Feche os olhos aí meus irmãos Senhor Deus Nós Mais uma vez Senhor amado Em forma de vídeo Meu Pai amado Nós temos a certeza Ó meu Pai amado Que estes vídeos Estão chegando Neste momento Em lugares Que eu E a Roseli Nós não podemos chegar Sim meu Deus Ó Deus amado Acreditando no teu chamado Em nossas vidas É que nós Meu Pai amado Tomamos essa iniciativa Para declarar Nesta Gravação A cura O milagre Aleluia A solução Dos problemas Ó meu Pai Quantas vezes Essa pessoa tem ido Até os médicos Ó meu Pai amado E muitas das vezes Os diagnósticos nem vêm Deus Deus Este hino E você vai recebendo No nome de Jesus Vamos lá Roseli Recebe a cura Recebe a unção Unção de conquista Unção de multiplicação Amém Amém Glória a Deus Recebe a cura Em nome de Jesus Fiquem todos na paz Fiquem na paz Amém